Música A síndrome da fadiga crônica é uma doença caracterizada pelo O cansaço excessivo é persistente, presente na maior parte dos dias, e que não tem nenhuma razão aparente GRLMNT é o cansaço pior após fazer exercício físico ou mental, mas não melhora como devido ao descanso e não se conseguir descobrir a sua origem A síndrome da fadiga crônica não tem cura, no entanto, os sintomas podem ser aliviados como tratamento, que deve incluir R, P, R, I, N, C, I, P, A, L, M, N, T, S, 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 O, T, U, S, D, E, Psicoterapia Efrática Regular D, E, Exercícios T, R, A, T, A, M, N, T, O, P, A, R, A, S, I, 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 A O médico poderá indicar dois pontos psicoterapia, que pode ser feita como a terapia cognitiva comportamental, para minimizar os, ou lamentoso se ele conseguir encontrar o bem-estar e as soluções para cada neurose que a pessoa apresentar. Praticar regular de exercício físico para liberar endorfinas na corrente sanguínea, aumentando o bem-estar, diminuir as dores musculares e aumentar a resistência física, remédios antidepressivos, como a fluoxetina ou zertralina, para as pessoas diagnosticadas com depressão, remédios para dormir, como a melatonina, que o EJ ou DAPG arnozono é conseguir descansar adequadamente. . O U T R O S T R A T A M N T O S Q U E P O D E M S E R U T S . Acupuntura, Meditação, Tecnicas de Relaxamento, Alongamentos, Yoga e Tai Chi . O U T R O T R A T A M N T O P A R A S T A S E Acento Agudo N D R O M E NÃO é capaz de curar a doença, mas poder trazer alívio dos sintomas, facilitando o dia-a-dia da pessoa. . 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 Circunflexo N.I.C.A. As causas da síndrome não são totalmente conhecidas, mas existem algumas teorias de que puxas é desencadeada por fatores como 2. Vida sedentária. Noites mal dormidas. Usou de medicamentos para o que oração. Abuso de álcool ou drogas ilícitas. Doenças infecciosas. Como I.V. H.E.P.A.T.I.T.S.R. Circunflexo N.I.C.A. Bec. Doenças autoimunes. Como lupus. Artritereumatoanide. S.I. Acento agudo. N.D.R.O.M.A.D.S. Jogren. D.O.E.N.C. Cedilha A.S. Endocrinológicas. Como hipotiroidismo ou diabetes. Doença cardiorrespiratória. S.O.M.O.I.N.S.U.A.F.I.C. E.A.C. A.C. A.C. A.R.D. E.A.C. A.C. A.C. A.O.D.P. A.C. ponto e vírgula doença gastrointestinal vírgula como doença a si e acento agudo a cea ou doença inflamatória intestinal ponto e vírgula doenças do sangue vírgula como anemia ponto e vírgula doenças neurológicas vírgula como a miastenia agravizou esclerose múltipla ponto e vírgula apnea obstrutiva do zono ponto e vírgula hipercalcemia ponto e vírgula depressão vírgula ansiedade vírgula somatização ou fobia social ponto e vírgula câncer ponto e vírgula s e c cedilha atiu o acento grave é só l v e n t e só r g e acento circunflexo n e c o e só metais pesados esta síndrome é mais comum e mulheres vírgula p s s o a s c o m m a s d a 40 50 anos vírgula e o estresse psicológico podem contribuir para o agravamento dos sintomas que o u a i s o s s s n t o m a s o p r i n c i p a l s n t o m a que podem indicar a síndrome da fadiga crônica e o cansaço excessivo vírgula presente todos os dias vírgula e que limita a vida da pessoa vírgula e que não diminui como devido repousou o tempo de descanso assim vírgula a pessoa acorda sempre cansada e queixa-se do cansaço todos os dias vírgula na maior parte do tempo assim vírgula os sintomas que podem indicar essa doença vírgula são dois pontos f a d i g a i n c a p a c i t a n t e p r o l o n g a d a p o r m a i s d e seis meses vírgula que a fita o funcionamento mental e físico a que esteve presente em mais da metade do tempo ponto e vírgula dor muscular persistente ponto e vírgula dor nas articulações ponto e vírgula dores de cabeça frequentes ponto e vírgula sono pouco reparador ponto e vírgula perdas de memória e dificuldades de concentração ponto e vírgula irritabilidade ponto e vírgula acordar cansado ponto e vírgula depressão ponto e vírgula fibromialgia ponto e vírgula síndrome do colônio irritável poder estar presente o cansaço excessivo e adenicito zúbito e definitivo vírgula não é resultado da nenhuma atividade exagerada vírgula não é aliviada e forma zainificativa após o período de descanso vírgula e limita os estudos vírgula o trabalho e até os momentos de lazer a s p s s o a s q u s o f r e m c o m ansiedade ou depressão tem uma probabilidade maior de permanecer com fadiga crônica por mais tempo o e x a m s n s e s s a cento agudo r i o s para diagnóstico é importante fazer uma avaliação dos sintomas vírgula avaliação psicológica e chão esguizang vírgula para despistar outras doenças que possam estar causando o cansaço excessivo para isso o médico pode solicitar hemograma vírgula velocidade desadimentação eritrocitária vírgula tsh vírgula sódio vírgula potássio vírgula cálcio vírgula fosfato vírgula transaminases vírgula creatinina vírgula proteína vírgula glicose ou zanginaurina vírgula por exemplo quando o médico observar os sintomas e os resultados dos exames não indicam a presença de nenhuma outra doença vírgula chega-se a conclusão de que pode ser a fadiga crônica vírgula que é mais comum vírgula ou a síndrome da fadiga crônica o médico mais indicador para diagnóstico e tratamento dessa síndrome é o clínico geral que poderá solicitar e avaliar-te a dos os exames necessários vírgula mas o acompanhamento também deve ser feito pelo psicólogo vírgula é quando a depressão está presente vírgula o psiquiatra também poderá ser consultado criado por dois pontos equipe editorial doutor a saúde